Alô novinha que veio toda produzida aqui pro balido Atenção do Ford, 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 Ford E pinabunda faz o movimento E eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Fod, Ford, 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 Ford Fod, Ford, 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 Ford Pra parir, ela fica de souça, ela foda no pique da fouse Pra parir, ela fica de souça, ela foda no pique da fouse Tá ligada pra voder, havia segredo moça Soca, soca, socadinha, na buceta das calcanta Soca, soca, socadinha, na buceta das calca Soca, soca, socadinha, na buceta das calcanta Bip na bunda, faz o movimento Bip na bunda, faz o movimento Eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Bip na bunda, faz o movimento Bip na bunda, faz o movimento Eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Vou te tacar, 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 tacar tudo dentro Alô novinha, aqui vem toda produzida Aqui pro baile, na intenção do fode, 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 fode Fode, 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 fode Hip na bunda faz o movimento, hip na bunda faz o movimento Que eu já to de pau durão e vou te tacar tudo dentro Fode, 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 fode Bip na bunda faz o movimento Eu já tô de pau durão e vou te taca tudo dentro Bip na bunda faz o movimento Eu já tô de pau durão e vou te taca tudo dentro Vou te taca, 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 taca tudo dentro O titaca, taca, 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 taca tudo vinho O titaca, taca, taca, taca tudo vinho